O meu pai tem cara de sabido De óculos ele é tão bonito Mas agora tá na hora de trocar E eu já sei onde ele vai comprar Lá na ótica Martins Ele compra um e ganha outro pra vovó Porque a vovó também usa óculos Um óculos velhinho que dá dor Compre um óculos e ganhe um de sol na ótica Martins Um óculos velhinho que dá dor